Após chaminha foi isso que aconteceu aconteceu o que o café tava um pouco amargo e por que você não tomou café em casa porque já disse nem que não cafezinho mas essa manhã eu não me chamei para tomar café não moça você vem tomar meu café e não tá reclamando muito opo é cada uma que me aparece aqui em casa oi Zé e essa que tu quer que essa mulher tu veio com a chave de esquecimento de novo Zé eu vejo a minhada é Zé que se esquecendo de tudo tu não conhece o Bilu mais não é o Bilu agora não vem com essa não ó chaminha aquela história que era pra fazer não sei o que eu quero eu tinha pra fazer paga a energia Zé que tu pagou não foi aí tá paga a energia aí me enfia já era pra ter ido tem que ir logo alguém me esquecer sim senhor tem que ir logo tá me esquecendo de novo vamos lá fugir passa embora meu deus do céu é o que eu tenho é que eu tenho é Zé que eu não tô te esquecendo esquece de tudo ultimamente até tu tava ocupada a energia não esqueceu foi perigoso né é o culpado viu chaminha cadê esse dia que a pessoa esquece de tudo ultimamente oi oi há um dia mesmo não deve no que Zé que tu falou que é pra ir agora pagar a energia Zé oi Zé tu paga todo mês Zé só é dobrar isso aqui daqui logo se for lá sim tá com o novo doutor o doutor eu acho que doutor eu vou arrumar é preocupante mas ele não tem isso não Bilu E aí tá sendo aquelas peixebeiras aí eita rapaz é hoje ó Zé bom dia o que Zé quem é tu? oi Zé que tá ficando doida 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 oi Zé hein ele fingiu que não me conhecia minha filha você tá desse jeito esquecido eu não sei não eu não sei não eu fiz a chaninha procura um doutor procura um doutor mas pelo menos nunca mais saiu pra beber teve essa vantagem tá bom então deixa deixa esquecido não procura um doutor não deixa esquecido mas eu tenho medo que isso é um problema maior né é nada não tá com medo depois volta volta tudo eu não conhecia o Bilu não não tem oi a gente já ia pra tá aqui eu puxar uma coisa dessa oxe ah meu Deus você não tem jeito ai velho você tá assustada Zé que deu certo velho que deu certo você não conhece nós vai ter muito coisa viu Zé é muito esperto da mãe pingo d'água Zé tu eu não sou bobo não e agora elas nem perceberam nada nem perceberam não não perceberam nada foi Zé não rapaz oi 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 tem uma outra e depois vai trabalhar vai dar certo você é esperto demais mas você é esperto demais você é esperto demais vixi 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 É o que é isso? Porra, porra, porra. Ah, não é coton, não é coton, não é coton não, cai na minha, vai pra com dinheiro. Oxizé, está fazendo o que aí, José? Oxizé! Para pra vir! Vou trocar essa minha casa. Aqui, José. Confiar em você, confiar em você. É, está um caso sério, Tô uma pichaninha que tomar providência aqui. Oxizé, tá isso daí? o que é isso? a gente vai dar pra lá e pra cá a gente vai dar quando nós ia saindo, achamos ele pronto vai entrar é Magali Virgo o que é Magali Virgo? vamos lá para dentro não conheço nem as meninas ela não conhece mais eu sou Chaninha Chaninha? não tá chaninha ainda bem ainda bem que também não era possível é problema mesmo que eu estou tendo problema esquecer de mim é demais fala de esquecer, me lembrei da minha carteira aonde? não, você mandou pagar não tá dito não que tu fez isso eu vou buscar tem que ir eita rapaziada meu Deus do céu, está ficando pior e agora? eita quando nós falamos viu Marconi? deixa aí, deixa aí para o bar que eu estou chegando lá agora e hoje eu pago tudo viu e as gatas estão já chegando para aí viu tá bom? chego lá eita essa pilantra será que ele está se fazendo que está no esquecimento? eu acho que é viu bora vamos seguir ele bora bora seguir, ainda estava falando viu Marconi, viu Marconi bora eita rapazi, está fechado o bar olha eu vou ligar para mim tá chamando aqui ô Bil fala para Marconi que o bar está fechado vamos deixar para vir amanhã oxe, como é que eu venho? eu vou falar lá novamente que eu estou no esquecimento oxe com aquele esquecimento eu saio toda hora agora não se incomoda não não me esqueça das coisas amanhã nós vem eu chamo aqui e aí como é que vamos fazer? dá certo para amanhã? eita amanhã eu vou me esquecer de novo e sair de casa eita tá tudo bem amanhã nós estamos de volta oxe, o que é que eu faço aqui? oxe, você lembrou de nós? oxe já se lembrou foi? lembrou é muita pilantraja você que está andando atrás de eu né dizendo que estava no esquecimento achando a chaninha para vir para o bar e ainda trazer Marconi e Bil mas vamos falar nada vamos em casa bora, bora bora, bora bora, bora bora o que é você? o que é você? o que é você? Π charter senão Washington o Expo o Expo o Expo calma Oh Chane não cor tem escapací o Expo ele sal modify o Expo Chane o Expo ele não sabe olha está perdido de novo olha Olha, mas é muito pilantra viu, se não fosse eu, magrela, tu ia continuar sendo enganada. Enganada como? Não tem nada de esquecimento, isso ai foi um negócio que ele bolou na cabeça dele para sair para o bar, para beber todo dia e ele marcou nebio. Marcou nebio junto. Nada, não fez isso, nada. Mas você sabe que é isso aqui? É pronto. Mas é isso. É isso aqui. Mostra quem manda, viu. Vai dar esse por todinho. Estava sabendo que é uma vassoura. Olha, vou chamar uma olha dessa. Essa olha não demora não. Agora que for, mas você também é demais. Eita, a mulher ciuminha também. Oxe, não. Eita, meu Deus. Tem que ser biludo, tem que ser biludo, não tem gente não. Não tem gente não. Será que ela não quer casar comigo? Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será que ela só me vê com um amigo? Será que ela só me vê com um amigo? Será que ela me vê só comigo? Será que ela me vê só comigo? Eu quero essa mulher para meu abrigo. Será? Será? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma